Paz, Senhor Jesus, gente. Bom dia. Tô vindo compartilhar mais um vídeo pro canal. Hoje, gente, tô tão feliz, assim, sabe? Renovada pelo poder do Espírito Santo de Deus. É o amor que Deus tem pelas nossas vidas, né? O cuidado que Deus tem que a gente não merece, né? Confesso que eu tava muito cansada. Lidar com pessoas, gente, é uma coisa que é muito difícil. É algo que é extremamente cansativo. Vou falar pra vocês, meu telefone não para. É o tempo inteiro mensagens. É o tempo inteiro eu tendo que responder pessoas e tudo mais. E ajudar vidas. E, gente, existe uma hora que tudo sobrecarrega na nossa vida, sabe? Eu tava realmente precisando de me retirar, né? Eu creio que Deus, ele conhece a minha necessidade antes de eu mesmo, né? Ele sabe, o vídeo fala que ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe o meu pensar, o meu levantar, o meu deitar, o meu dormir. Ele sabe o que eu necessito antes mesmo que eu falhe. Então, o Senhor, ele sabia que eu precisava de me retirar, né? Ele sabia isso. E eu louvo a Deus por tudo isso. Porque foi muito necessário pra mim, pra glória de Deus, né? Eu ter esses dias aí com o Senhor, em paz, sem celular, sem sinal, sem nada. No meio da natureza, distante de tudo, né? Bem distante mesmo e foi muito necessário. Quando a gente volta, né? Acaba que volta, sim, com acúmulos. Porque são quatro dias que eu não respondi pessoas. São quatro dias com muitas coisas pra... Acaba ficando, né? Ali pra poder fazer. E ontem eu fiquei até praticamente duas horas de uma respondendo mensagem das pessoas. Então, gente, não é fácil. Realmente é cansativo. Lidar com o ser humano é algo que é muito doloroso. Por quê? Porque as pessoas julgam a gente a tempo inteiro, sabe? As pessoas, elas querem apontar. Elas querem colocar o dedo na cara. Elas querem falar. Mas elas não conseguem se colocar no nosso lugar. Que é isso que Jesus, ele sempre fez, né? Eu pedi a Deus uma palavra aqui. E Deus, ele me deu uma palavra a respeito da acusação contra Jesus. É uma palavra muito interessante. Eu vou estar dando aqui esse... Aqui deixando essa palavra pra nós, né? Vou falar acusação contra Jesus. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 22. Depois disso levaram o endemoniado pra ele. Segue mudo. E Jesus o curou. De modo que ele pode falar e ver. Todo o povo ficou autônico e disse. Não será esse o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram. É somente por ver o Zebu. O príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Olha só. O que que tá acontecendo aqui? Os fariseus, eles julgavam a Jesus de estar endemoniado. Sim. Não é diferente. Jesus, ele curava. Jesus, ele libertava vidas. Jesus, ele... Ele fazia milagres, prodígios no meio do povo. E o próprio Jesus, ele era perseguido. O próprio Jesus, ele era caluniado. O próprio Jesus, ele era afrontado. Né? Então, é... A gente sabe que a gente tá numa guerra. E o diabo, ele tá ao nosso derredor. Sim, a Bíblia fala isso. Que o diabo, ele tá ao nosso derredor. E ele usa pessoas. Então, ou seja, Jesus, ele tava ali fazendo a obra. Jesus, ele tava ali curando, libertando, tava fazendo o bem. Mas, mesmo assim, existiam pessoas, fariseus, que julgavam Jesus. E não é diferente nos tempos de hoje. Eu tô aqui pregando, né? A sã doutrina de Deus. Pregando a palavra, o evangelho de Deus. E quantas pessoas me apedrejam, gente. Quantas pessoas me julgam. Digo... Dizem que eu não tô... Que eu tô falando coisas da minha cabeça. Que eu tô falando coisas de mim. Mas não vê o tanto de gente que tem sido liberta. Gente, o tanto de testemunho que eu tenho recebido. De libertação. De milagre. De sobrenatural. A gente... Olha, é porque eu não sou de ficar apostando. Né? Mas eu simplesmente, eu leio. Dou glórias a Deus. Porque toda honra, toda glória é somente do nosso Jesus Cristo. Né? E, enfim. Muita gente tem sido liberta. Muita gente tem aceitado Jesus. Muita gente tem voltado pros caminhos do Senhor, pra glória de Deus. Muita gente tem... Gente, eu tenho ouvido testemunhos de libertação. Terríveis, assim. Coisas milagrosas que só Jesus pode fazer. Então, se Jesus não estivesse na minha vida, isso não estaria acontecendo. Por quê? Porque, simplesmente, eu não tenho poder pra fazer isso. Né? Aqui os fariseus acusavam Jesus de ele estar endemoniado. E preste atenção. A Bíblia diz que Jesus, ele vai conhecer os pensamentos dele. E disse, olha. Eles estavam pensando. Todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. A gente tá nos últimos tempos. Gente, eu vou falar pra vocês que a gente está nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Um dia eu disse aqui no canal. Uma vez Deus me deu um sonho. Eu não assisto televisão. Então, eu não sou muito ligada nessas coisas de como está Israel. Como está... Não. Às vezes, uma vez ou outra que eu vejo alguma coisa aqui no canal do YouTube. Né? Que eu também nem tenho muito tempo pra poder ver isso. Mas, assim, às vezes que eu vejo, né? Ali é muito raramente, muito difícil. Um dia Deus falou pra mim. Olha. Que o príncipe de Israel, ele falou dessa maneira. Ele chamou de príncipe de Israel. Ele tá tentando reconstruir o terceiro templo. Mas, antes disso, Jesus voltará. E se você buscar aí hoje, né? Na internet. Você vai ver que existem coisas assim. Que isso está acontecendo. Então, tá muito próximo da volta de Cristo. E o que me chama atenção é que da mesma forma que tá próximo a volta de Cristo. Parece que nós, cristãos, estamos perdidos. Porque o que a gente vê de pessoas brigando, canais brigando entre si. Pessoas que se dizem cristão, apedrejando um outro, perseguindo um outro. Gente, acho que a maior perseguição que existe não é de fora da igreja, mas sim de dentro da igreja. Porque a igreja está perseguindo a igreja. E, na verdade, nós não estamos sendo igreja. Nós estamos sendo um reino dividido. E é por isso que nós não temos mais a força da igreja primitiva. Por quê? Porque nós estamos divididos. Nós estamos lutando contra nós mesmos. O diabo, pra ele agir, ele age de uma maneira muito certa. Tem uma história na Bíblia que fala do Herodes, né? Na verdade, a gente sabe a história de Herodes, que perseguiu Cristo. Mas se você for estudar a história mesmo de Herodes, de como Herodes chegou no reinado. Herodes não foi simplesmente só um. Herodes foi uma geração de Herodes. Então, Herodes, ele chegou no reinado, por quê? Porque existia ali, na época de Macabeus, existia... Esse livro ele não tem no livro cristão, né? Evangelico. Mas ele tem no livro, a Bíblia cristã católica. Nessa época de Macabeus, existia um rei. Esse rei, ele tinha dois filhos. E esse rei, se eu não me engano, era João Hercano e Alexandre. Eu não lembro o nome direito, tá? Eu tenho que ir lá olhar novamente. Mas eu fiz um estudo a respeito de Herodes. Como que foi que Herodes chegou no reinado? Se você estudar, Herodes, ele não era judeu. E pra alguém chegar no reinado judeu, essa pessoa, ela tinha que ser judeu. Só que olha o que aconteceu. Esse Herodes, o pai dele foi se infiltrando no reino. Ele foi se infiltrando ali. Ele era o serviçal ali do rei. E daí, o que ele fez? Quando esse rei morreu, ficou os dois filhos dele. Que eram esses dois filhos, se eu não me engano, eram esse João Hercano. E o outro lá, eles ficaram. E eles começaram a brigar entre si. Por quê? Porque Herodes, que estava no meio deles, começou a colocar coisas e contendas no meio deles pra que eles pudessem brigar entre si. Enquanto eles brigavam entre si, Herodes casou-se com uma moça da família deles, que era judia. E daí, ele teve acesso ao reino. Então, ou seja, no momento em que nós estamos brigando, nós perdemos o acesso à nossa herança. Que foi aquilo que Jesus deixou pra nós. E nós damos espaço pra que o diabo venha se fortalecer através das nossas vidas. O diabo, ele não tá usando quem tá lá fora do diabo, tá usando quem tá dentro. O diabo, ele tá usando pessoas de dentro do evangelho, de dentro do meio cristão. Porque, enquanto isso, ele tá usando pessoas pra dissipar o próprio reino. Você entendeu? A Bíblia tá falando, Jesus, ele fala que um reino, ele dividido contra ele mesmo, ele não pode subsistir. Então, é o tempo que nós estamos vivendo. Gente, se você olhar, hoje é difícil achar um canal que pregue a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão brigando no YouTube. Gente, que era cristão, gente, que começou bem, gente, que, né, hoje perdendo tempo aí com picuinhas, com blá-bá-bá, com mimimi. Gente, em nome de Jesus nós somos. É, o povo que vai morar no céu. Você acha que Deus vai aceitar a gente no céu dessa maneira, cheio de contenda, cheio de raiva? Eu não falo com fulano, eu não falo com ciclano. Filho de... Enfim, gente, olha, é muita confusão, é muita loucura. É, as pessoas, elas estão se perdendo, sabe? O foco é Cristo, o foco é o céu. É lá que nós vamos morar, é lá, é por lá que nós devemos guerrear. A nossa guerra não é contra os nossos irmãos, e sim contra principados e potestades. Jesus, ele foi perseguido por pessoas de dentro, Jesus foi perseguido por pessoas próximas. Jesus, ele foi perseguido pelos fariseus. Os fariseus conheciam a Bíblia como ninguém, entendeu? E aqui a gente vê isso. Por isso, nós somos perseguidos por pessoas que se desenconheceram a palavra de Deus. Gente, se você não concorda com aquilo que eu estou dizendo, é muito simples. Cada um preste conta daquilo que está fazendo, né? Mas eu não tenho o direito de prestar conta daquilo que o irmão está fazendo. Eu não tenho o direito de prestar conta daquilo que a irmã está fazendo, não. Então, eles julgaram a Jesus dizendo que Jesus estava possuído por demônios. E que Jesus fazia aquilo através de demônios. E aí, sabe o que ele vai dizer? Olha, aquele que comigo não está, está contra mim. Aquele que comigo não a junta, espalha. Por esse motivo, eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados ao homem. Mas a blasfêmia como o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado. Nem nessa era e nem na dia que vir. Então, veja, às vezes, a gente fica julgando as pessoas. Sem saber que o próprio Deus está trabalhando através da vida das pessoas, entendeu? Nós somos uma geração de hipócritas. Nós somos uma geração de fariseus. Sim, nós julgamos a Jesus. Nós julgamos ao Espírito Santo. Porque, gente, você sabe se é Deus que está falando na minha boca ou não? Você tem certeza? Que não é Deus que me revela tudo que Ele me revela? Se você tem certeza, amém. Mas se você não tem, coloca o seu joelho no chão e ora e peça ao Senhor. Sabe, antes de vir falar, antes de vir apedrejar. Não esqueça que existem almas, existem vidas que estão sendo alcançadas através disso daqui. Então, o reino que se levanta contra o reino, ele não é o mesmo reino. Ele é um reino dividido. O próprio diabo dele para trabalhar, ele trabalha em união. Lá no inferno, você está achando que é tudo bagunçado? Não, é tudo organizado. É tudo organizado. Por quê? Porque eles conseguem ter uma lei de comando. É uma hierarquia. Por isso que a Bíblia fala, nossa luta é contra principados, potestades, óxias, malignas. Por quê? Existe uma hierarquia. Uma hierarquia de poder e eles se obedecem. Então, eles se entendem entre si. E daí, o que acontece? Eles criam essa guerra no nosso meio. Então, vamos vigiar, gente. É tempo da gente vigiar. É tempo da gente buscar. É tempo da gente buscar a face do nosso Deus. É tempo da gente se consagrar ao nosso rei que é todo poderoso. Amém? Deus abençoe a sua vida. Tenha um bom dia. Fiquem com Deus a paz, Senhor Jesus. Que Deus possa estar nos renovando a cada dia. Porque sem Ele, nada podemos fazer. Deus te abençoe. Fiquem com Deus a paz, Senhor Jesus. Deus abençoe a paz, Senhor Jesus.